Tô com meus manos da Hashi na Blunt Sofai Juro se eu tô com Noros no beat é fly Olha o Paypal do meu bando, tem lobo demais É dos instrumentos da mais prova da cidade Solta a voz de qualidade, solta a voz de qualidade Na batida nós sobrepôs Na sua camisa chora agora, ri depois Mas não dá nada, por isso eu miro e atiro Eu sou legião urbana, é o teatro de um vampiro Mas não dá nada, cê sabe que eu não sou um otário Se é vampiro, eu monto meu diário Tem vários vampiros, sabe que a rima é nova Mas contra eles eu não ponho o pescoço à prova Vai nem precisa, você sabe que eu te mato, eu sou a camisa Você não entendeu, e essa é a disciplina É o vampiro sugando, só que nunca uma nova rima Isso que é foda, então vou te falar Calma, truta, agora que eu vou te explicar Perante a Deus, você vira até a Deus Você nessa terra, parceiro, não sobreviveu Eu viro até o perante a Deus, sabe que eu vou explicar Porque eu nunca vi ele habitar no meu lugar Cê falou da camisa, eu manjo do grau Pro meu suor da camisa, eu encho o santo grau Vai, vai encher de quê? Se eu for na fé, o que cê vai responder? Cê não entendeu, e a rima é improvisação Se Deus vê a pobreza, eu salvo com arma na mão É que eu não tive fé, eu mantive minha cultura E Deus só me deu a fé, jura E eu fiz unidade no universo Por isso mesmo que na minha língua cabe o universo É meu universo, então vou te explicar Sua fé e o uracê reclamam com seu DNA Sua família, por isso agora a gente mata e não tem mais filha Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Quilu Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas da Nisque Tá parecido, mas é isso Mas é um risco de tudo que vai, Caldeirão Volta! Só levanta a mão com alto, que esse bicho é de ladrão Segue, não vai beber não Vamos lá Aê, aê, aê Não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Oh, 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 oh E mais de três, dois, um, oh, oh, oh Você falou que eu não perdi nada pro rap Por isso sua rima é um experimento Eu vou mostrar pra todos eles Que isso aqui nunca foi a minha perca de tempo Mesmo que eu tenha tanto perdido Tanto que o meu tempo tenha se esquecido Mas enquanto eu faço rima de rap e de coração Então meu inferno tem aparecido Tô ligado Por isso que eu não sou avulso Pra mim perder tempo não é cair relógio ao pulso Você não entendeu por isso que é vacilão Pra mim perder tempo é perder as batidas do coração Eu nunca perco nessas linhas Eu sei muito bem que as palavras se caminham Pra eu chegar onde eu quero com a minha linha Por isso que eu sou galo de briga em frente à rinha Mas cê não é verdadeiro galo de rinha Não vem cantar aqui no meu terreiro Você não entendeu por isso é solo sagrado Mas eu sou arminicão e só que é um campo mimado É porque eu faço a rima Ela monta renda no seu próprio terreiro Hoje cê vira uma oferenda É na levada Eu não olho pra trás Depois me deixa encruzilhada Eu posso ser oferenda Só que meu parceiro aqui você se fudeu Parceiro agora porque fui a oferenda Por dinheiro é papai e manjar E te devolveu Ela me devolveu Que é sem viagem Dentro da garrafa pros menores são uma mensagem Como se eu fosse até a bandeira de um nariz Terceiro 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 Você a mensagem na garrafa Por isso eu vou mostrando o verso que é bom improvisado Que adianta porque ela vai ser vista no futuro Você vai dizer o que viver como nesse passado Eu posso tá na garrafa representando a favela Mas pra todo homem de ferro eu sou o demônio dentro dela Por isso eu falo que já viu Eu sou o próprio John Jones cabe até dentro o navio Tudo bem mas aqui cê não se irrite É o pirata mas nunca desse caribe Você tem que entender Por isso eu falo pro povo Minha rima e sentimento vale mais que teu tesouro Vale mais que meu tesouro Mas não mais que meu vovo Cê sabe que se o pop é hip hop eu já me envolvo Ela falou de várias fitas do caribe Mas nós caiu pra pista é os piratas do calibre Mas tudo bem e eu conquisto com o universo Você tá roubando o banco eu só quero mandar verso Você não entendeu eu tô no sem sentimento Você pega esse fogo mas você morre por dentro Mas roubando de verdade sem revolta Tudo é dinheiro de imposto eu só tô pegando lá de volta Eu sou do almoço eu pego lá de volta Faço a janta e o meu almoço Mas eu vim te explicar Esses caras no crime pagando de trapstar Você que é bonaduta por isso nessa improvisada E eu tirando o menor da pequena com uma arma engatilhada Eu entrei no banco e o gerente foi pro chão Quando eu dei a voz ele viu a caneta na minha mão Ele entendeu sem pé de black Ele achou que eu ia assaltar Mas só fui lá pra assinar cheque Só batalha pra cada quarta da noite Todas foram foda Barulho pras batalhas aí pra vocês Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Nisque Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Quilu Uou Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Quilu